Final de obra, início de um novo ciclo. Hoje, Nova Matrona experimenta um novo tempo de prosperidade. O tempo de poeira ou barro na estrada ficou no passado. Agora tá tudo assim, ó. Alô, deputado Bário Eringer. Tá aqui, ó. Muito obrigado por isto. É muito bom, né? Porque antes, nossa, era muito poeira, era muito longo. Agora não. É rapidão jantar em casa, rapidão jantar na Matrona. É muito bom. O asfaltamento da estrada tá pronto. Compromisso feito, compromisso cumprido.